Música Hoje em dia todo chefe de família fica de cabeça branca que aconselha a cia Se ele fala com respeito ao namorado dos beijinhos agarrados na calçada ou no portão Ela responde quase toda indiferente, o caso é que faz ver a gente é da nova geração É, é, é da nova geração pai, é, é, é da nova geração É, é, é da nova geração É, é, é da nova geração Se vai a rua é com a saia transparente, roupa turmará que caia, não há homem que aguente Até na praia se vê essas criaturas dando porta na cintura Remexendo como que, remexe tanto que quebra o cordão da saia Mas ela não se atrapalha, sai mexendo pra valer Sai, sai, sai mexendo para os homens ver, sai, sai, sai mexendo pra valer Sai, sai, sai mexendo para os homens ver, sai, sai, sai mexendo pra valer De manhã cedo ela sai pra estudar, mas em vez de pro colégio vai pra rua namorar O pai em casa fica prometendo tudo, se ela passa nos estudos da presente coloção Mas no colégio ela perdeu o desengano, quando chega o fim do ano A menina passa mal Remexe tanto que quebra o cordão da saia Mas ela não se atrapalha, sai, 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 sai mexendo para os homens ver, sai, 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 sai mexendo pra valer Sai, 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 vai mexer no mar, não vai viver Sai, sai, vai mexer no chão, ae Sai, 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 vai mexer no mar